Eu quero doce, eu quero bala, eu quero mel pra passar na sua cara. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero mel pra passar na sua cara. Vamos falar um pouco sobre a linha Gerês na Umbanda? Então acompanha o vídeo depois da vinheta. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vou cantar aqui mais um ponto de erê pra poder deixar essa alegria já logo no começo do vídeo. Vai lembrando aí de dar aquele like, fazer um comentário aí e, de preferência, compartilhar com os amigos. Não esqueça de se inscrever e clicar aí no sininho das notificações pra acompanhar nossos vídeos toda vez que a gente sobe um vídeo no YouTube. Cosme Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. Cosme Damião, Damião, cadê Dom? Dom foi passear no cavalo de Ogum. Axé, Sábios Eres. Então, pra quem não conhece, erê, criancinhas, Cosme, são nomes que são dados pros espíritos infantis, que trazem essa alegria pra gente no dia a dia e pra nossa vida. Então, hoje eu tô gravando aqui na minha cozinha pra poder aí mostrar tranquilidade. O vídeo é amador, não é um vídeo profissional e o importante é o conteúdo que é passado e não toda parafernália que a gente coloca por trás da edição. Então, acompanha a gente aí até o final que você não vai se arrepender. Eu vou falar de um banho, de um ponto riscado e dar mais algumas dicas aí pra você que quer saber um pouco mais sobre essa linha maravilhosa. Então, dia 27 de setembro, dia 12 de outubro, são duas datas que são comemoradas, que são feitas as festividades dessas linhas aí. Alguns terreiros fazem, no começo de setembro ou até o final de outubro, eles têm que se apegar exatamente a essa data, mas a maioria segue a data a risco. Então, nesse momento, muitos terreiros estão se preparando pra fazer as suas festividades aí. A divindade Ibeji, a Cosme Damião e as criancinhas. Então, o Orixá Ibeji é um Orixá africano que tá ligado à proteção pra todas as crianças. E o Cosme Damião é um santo católico, exige seu sincretismo e quem tem essa energia pras crianças, quem é a base dessa sentação dos espíritos infantis que estão trazendo alegria pra nós, são essas duas divindades. Então, se você quer, você precisa de cura emocional pra trazer alegria pra sua vida, te tirar da tristeza, te tirar da depressão, se apegue a essa linha que eu tenho certeza que você vai amar. Toma nota aí pra fazer o banho que eu vou ensinar. Você vai precisar de um copo de guaraná, meio copo de mel, um pouquinho de açúcar e um punhadinho que caiba na mão de hortelã. Então, você vai pegar meio litro de água, ferver, adicionar esses elementos, abafar, esperar esfriar, toma seu banho normal e depois joga tudo isso aí da cabeça pra baixo. Acende uma vela pro Orixá Ibeji na sua casa e peça pro Orixá cura pra sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser aí atendido na sua prece. Lembrando, pessoal, que você pode aí comentar nos vídeos sugestões pra novos temas que eu posso falar aqui. Você pode compartilhar agora mesmo, clicar nas tags que estão aparecendo aí de outros vídeos que nós estamos colocando no canal. E você pode se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aí nesse projeto. Tá bom? Gratidão, pessoal, por vocês terem assistido o vídeo até o final. Desejo muita luz, paz e boa sorte pra todos nós. Axé! Tchau, 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 tchau.